E aí, os amores! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é super rapidinho, com uma dica de três penteados pra vocês fazerem durante a correria do dia a dia. Dois penteados são super simples, mas que fazem totalmente diferença na hora de sair de casa. Você sai sem ser com aquela cara de sempre, de quando sai simplesmente com o cabelo solto. E são super fáceis de fazer. E o terceiro penteado é um pouquinho mais difícil, mas mesmo assim eu tenho certeza de que você vai conseguir fazer aí na sua casa. Então se quiser saber como, é só continuar assistindo o vídeo. Pro primeiro penteado eu divido uma mecha um pouquinho grande na lateral do cabelo, assim na parte da frente. E eu gosto de usar um esborrifadorzinho assim pra molhar um pouquinho o cabelo, que fica melhor na hora de fazer o penteado. Então eu pego essa mecha e dou uma enroladinha pra ficar mais firme e até pra dar um charme também e prendo na parte de trás do cabelo. Depois de prender eu pego uma mecha e jogo por cima da presilha pra esconder. E esse é o resultado. Fica super simples, mas já faz uma grande diferença no dia a dia. Se você quiser algo ainda mais estiloso e diferente, é só você fazer uma trança ao invés de apenas enrolar o cabelo. Para o segundo penteado você vai começar fazendo a mesma coisa do primeiro penteado do outro lado. Depois disso é só pegar essa mechona de cima e prender na parte de trás do cabelo. Você pode também optar por fazer um mini talpetezinho que vai ficar super estiloso. Esse é o resultado. Super diferente e super fácil de fazer. O terceiro penteado fica um pouquinho mais difícil porque você precisa saber fazer trança raiz. Você divide o cabelo em três e faz três tranças direcionadas pra parte de trás da sua cabeça. Quando terminar uma das tranças, prenda com uma presilha enquanto faz as outras. Eu gosto de deixar pra fazer a trança de cima por último, porque aí fica mais fácil na hora de pegar todo o resto do cabelo pra fazer um rabo de cavalo. E então é só prender com um elástico. É um tipo de rabo de cavalo que fica bem diferente e já faz a diferença na hora de sair com esse penteado tão simples. Então foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de dar o like aqui embaixo, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal. Não deixem também de me seguir em todas as redes sociais. Um beijão e até semana que vem. Tchau, tchau!